Fala caçadores de relíquias, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar esse lugar incrível com dezenas de bicicletas antigas que foram acumuladas, eu digo acumuladas porque poucas foram restauradas durante cerca de 10 anos. Eu sempre gostei de comprar essas coisas antigas, então eu fui comprando essas bicicletas quando apareciam, fui guardando, guardando e olha o que virou aí. Tenho muitas bicicletas, algumas até preciso vender. Agora eu vou mostrar para vocês alguns quadros de aro 20 e aro 14, bicicletas infantis. Essa primeira bicicleta é uma Monarque BR65 Mirim. É uma bicicleta infantil, muito rara. Essa bicicleta meu pai encontrou em um ferro velho, ele sempre garimpou assim, sempre procurou coisas antigas no ferro velho e um dia ele encontrou essa bicicleta. Quando eu vi ela também falei, essa bicicleta é muito rara, muito difícil de encontrar. E essa de baixo aqui é uma Monareta Mirim, é uma Monareta Mirim aro 14. Essa de cima ela é aro 18, ela é muito difícil de encontrar o aro, o pneu, então nem se fala. Mas são duas bicicletas bonitas e estão aí para restaurar. E essa de baixo aqui é uma Monareta Mirim. E essa de baixo aqui é uma Monareta Mirim. Esse outro quadro aqui é da Monareta 5 estrelas, 1976. Ela tinha essa cor especial roxinha. Essa bicicleta eu também comprei de um rapaz na época que recolhia reciclagens e ele achou ela. E como ele sabia que eu comprava, me avisou. Na época ela tinha muito mais peças, tinha um banco original, os paralamas e eu dei uma de bobo e vendi as peças dela, algumas peças dela para algumas pessoas que precisavam. E ficou algumas outras coisas que estão guardadas no outro quartinho que eu tenho. Essa outra aqui é uma Calor Berlineta, ano de 1973. Pelo quadro ela parece que não é aro 20, talvez seja aro 16. E essa daqui é outra Monareta Mirim. Acredito que seja dos anos 74, 76. Essa bicicletinha meu pai também achou num garimpo que ele estava fazendo num ferro velho. O senhor tinha ela guardada lá e ele comprou o dele. E essa daqui é uma Berlineta 1970, aro 16. Eu tenho duas ou três Berlineta dessa aqui, aro 20. E essa aqui é do meu pai, ele também encontrou, no mesmo lugar que ele achou aquela outra mirim, ele encontrou essa daqui. Foi muita sorte. Essa aqui é uma Monarque Futurinha. Uma bicicleta bem difícil de se encontrar. Raramente você vai achar uma bicicleta Monarque Futurinha por aí. Uma bicicleta que eu também encontrei, é um cara que catava reciclagem na rua. Ele me ligou, eu nem sabia da história dessa bicicleta. Agora há pouco tempo que eu fui pesquisar e sabia que essa bicicleta é difícil de encontrar. Monarque Futurinha, da década de 80. Essa bicicleta então é muito antiga. É uma bicicleta infantil dos anos 40. Que era do italiano Nunzio Briguglio. Que foi o cara que depois começou a fabricar os brinquedos da Bandeirante. Olha aí. Tem o nome dele na frente da bicicleta. E essa bicicleta eu encontrei também dentro de um galpão. Estava abandonado já há algum tempo. E o rapaz decidiu limpar aquele galpão. E eu comprei algumas bicicletas e essa estava incluída. Essa é uma bicicleta Aro 18. E os antigos contam que um adulto nessa época para ter uma bicicleta era difícil. Tinha que ter muito dinheiro. Agora imagina uma criança nessa época ter uma bicicleta. É muito raro essa bicicleta. Essa aqui é a Calloy Monoshock. Chamada de bicicleta fantasma. Que ela foi lançada em 1980 com características modernas para a época. Que foram não aceitas pelo mercado com essa suspensão. Levando um baixo número de vendas que levou a Calloy recolher essa bicicleta. Provavelmente só foram feitas 1.500 unidades dessa bicicleta. Garantindo-lhe o título de bicicleta fantasma. Essa outra bicicleta também é uma bicicleta infantil. Eu creio que seja Aro 20. Mas eu não consegui definir o nome dela. Não consegui ler o nome dela aí nessa plaqueta. Mas pelo que eu percebi é uma bicicleta inglesa. Uma bicicleta inglesa Aro 20. Eu também creio que seja dos anos 40. Uma bicicleta também bem antiga. E aqui no Brasil difícil de se encontrar. Aqui à frente dela tem um suporte para o farol com um H. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a Hermes. Mas é uma bicicleta bem bacana também. Na verdade só o quadro. Essa garupa não é dela. O quadro Aro 20. De uma bicicleta inglesa. Essa aqui é uma Monareta 1984. E o que é bacana nela é esse guidão. Olha só. Ele é bem encurvado para trás. Eu já dei um rolê nessa bicicleta. E é bem bacana de andar com ela. Com esse guidão encurvado para trás. Uma bicicleta que tem bastante peças também originais. E foi adquirida pelo meu irmão. Na época ele trabalhava em uma mecânica. E um rapaz disse que ele tinha uma Monareta dessa guardada. E ele foi lá e comprou a bicicleta dele. Está aí o pedal original. Coroa original. Bastante peças originais. Para lamas e tal. Uma bicicleta bonita. E fácil de ser restaurada. Coroa original. E para finalizar essa sessão. Essa daqui é a Calói Ipaneminha. Bicicleta dos anos 80. Que tinha algo especial. Com o objetivo de se manter no segmento. A Calói passou a oferecer também essa versão de aro 24. A famosa Ipaneminha. Hoje é um problema encontrar pneus para essa bicicleta. Porque era uma bicicleta diferenciada na época. Com aro 24. Hoje dificilmente você encontra uma bicicleta aro 24. Então para você encontrar um pneu desse é difícil. E quando encontra é muito caro. Então essa aqui é uma bicicleta que também está bem original. Bem bonita. A maioria das peças dela são originais. E meu pai também encontrou essa bicicleta em um bicicleteiro antigo. Ele tinha lá uma bicicletaria. E meu pai foi visitar. E ele disse que tinha essa bicicleta guardada lá. A Ipaneminha aro 24 da Calói. Beleza pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Compartilhe com as pessoas. Se inscreva. Comente aí embaixo se você já teve, tem. Ou se é da sua época alguma dessas bicicletas. Tá bom? Eu estou vendendo alguns quadros de bicicletas antigas. Aro 26, Aro 28. Se você tem interesse. Me manda uma mensagem aí embaixo. Que nós podemos negociar. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe você e sua família. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri